Registramos, senhoras e senhores, a retomada dos trabalhos. Pedimos que as senhoras e senhores queiram se acomodar, por gentileza. Lembrando que o V Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública tem como patrocinadores o Bradesco, também o Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, ainda o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, a Bung, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, Bulhões e Advogados Associados, a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, AMPA, também a ProSoja de Mato Grosso, ainda a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, Arispe, também o Serviço Nacional de Aprendizagem e do Cooperativismo, Marfrig, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, também o Banco do Brasil, ainda a Eletrobras. E o Seminário Internacional conta com o apoio institucional do Conselho Federal da UAB, ainda da Fundação Dom Cabral, também da Editora Consulex, do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, e ainda da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do doutor Fernando de Paula, da FDC, também do doutor Paulo Martins, presidente da União dos Auditores Federais de Controle Externo. Retomando, então, com a condução do primeiro painel do seminário, nós gostaríamos de convidar para que tome lugar à mesa, por favor, a fim de coordenar os trabalhos deste primeiro painel, por gentileza, convidamos o professor da Fundação Dom Cabral, o professor Paulo Paiva, por favor, queira, por gentileza, tomar o seu lugar à mesa, ele que coordenará os trabalhos deste primeiro painel. Convidamos para que o acompanhe à mesa, por gentileza, o doutor Armínio Fraga, por favor, queira também tomar o seu assento à mesa. Queira também, por gentileza, tomar o seu lugar à mesa, a vice-governadora do Estado do Piauí, a governadora Margarete Coelho, por gentileza. Convidamos também para que tome o seu lugar à mesa o senador Jorge Viana, presidente do Senado, por gentileza. Convidamos também o empresário, auditor e consultor de empresas, Antoninho Trevisan, por favor, queira também tomar o seu assento à mesa, por gentileza. Presidente do Senado em exercício. Senhores, por gentileza, queiram se acomodar, por favor, senhor presidente da mesa, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria, nessa oportunidade, de cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, nosso anfitrião. Em nome dele, em nome da presidência da OAB, cumprimentar todas as autoridades e todos os participantes deste evento. Quero agradecer a honra e oportunidade de estar presente a este quinto Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública, tanto no meu nome pessoal, como no nome da Fundação Dom Cabral, uma escola de negócios de Minas Gerais, que eu tenho prazer em ser um dos seus professores. Eu tenho aqui, eu gostaria de iniciar esse painel, e que tem três grandes especialistas e autoridades com experiência profunda em administração, que seja privada, que seja pública. Mas eu gostaria, inicialmente, de colocar a questão, um pouco do ponto de vista, do meu ponto de vista, que essa tentativa, ela foi muito facilitada pela brilhante aula magna do vice-presidente Michel Temer. De tal forma que eu vou apenas falar um pouco sobre a última reforma da administração pública, a reforma do primeiro governo, Fernando Henrique Cardoso, sobre a coordenação do ministro Bressa Pereira, que este ano de 2015 está completando 20 anos. De fato, como mencionou o vice-presidente Michel Temer, a administração pública é o espelho da organização do Estado. E nós tivemos, ao longo dos nossos 515 anos no Brasil, três pilares, que é o Estado colonial patrimonialista, do Estado corporativo burocrático, e agora o Estado moderno de direito. A cada Estado desse, nós temos um modelo de administração e não temos, de fato, uma transição que se completa, mas são mais ou menos, como na geologia, sedimentos que se colocam um sobre o outro. Então, se nós fizermos um corte na administração pública hoje, provavelmente nós vamos encontrar elementos de cada um desse ponto. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que a reforma de Bressa Pereira, que foi de 1998, não foi a primeira tentativa de reorganizar, de modernizar a administração pública. Nos anos 30, no governo Vargas, também com a criação do DASP, houve um esforço de modernizar a administração pública, que resultou ou numa administração burocrática, mas cujas suas raízes e suas bases estavam na administração científica americana, que naquela época se desenvolvia no setor privado. Então, não há, desse ponto de vista, nenhuma grande novidade na busca de ferramentas e instrumentos que já se mostraram eficientes na administração privada para trazê-los à administração pública. Mas a reforma feita no primeiro governo FHC merece que eu aponte alguns aspectos que me parecem bastante relevantes. O primeiro deles, também mencionado aqui pelo nosso vice-presidente, ela decorre, procura fazer, reorganizar a administração pública com base na Constituição de 1988, que é uma constituição muito programática, que ampliou os deveres do Estado de uma maneira muito vasta, principalmente no que se refere aos direitos sociais e com efeitos sobre a política pública. E, em sequência disso, nós tivemos, tínhamos uma economia com desequilíbrio fiscal, com hiperinflação e a reorganização que coube o desafio ao primeiro governo FHC, foi num contexto de grandes reformas. E a reforma da administração pública, ou a reforma da criação do Estado gerencial, ocorreu exatamente nesse contexto. Nós não podemos deixar de mencionar e de lembrar essas situações. reformas do ponto de vista da abertura da economia, reformas de quebra de monopólio, reforma profunda monetária com a criação do Plano Real, com a instituição e implementação do Plano Real, e, consequente, esforço de um profundo ajuste fiscal, que se consolidou mais na frente, em 2000, com a lei de responsabilidade fiscal, e também, nesse contexto, a reforma gerencial, de fato, as suas bases são indicadas no documento principal, em que mencionam três dimensões. Uma dimensão institucional legal, que é a reorganização disso, e isso com base num grande avanço importante que a Constituição de 88 nos deixou, que é com relação aos princípios da administração pública, que, até então, nós não tínhamos esses princípios definidos de uma maneira tão clara no nosso país, como a impessoalidade, a universalidade, a responsabilidade, e essa reforma, ela tem essa dimensão institucional legal, tem uma dimensão de gestão, que eu creio que é o aspecto que nós vamos discutir nessa mesa, e, finalmente, uma dimensão cultural, que é uma mudança de mentalidade, e tudo isso visando duas coisas, de um lado, melhorar, racionalizar e melhorar a eficiência da administração pública. Para quê? Para que as políticas públicas possam ter maior eficácia. E os instrumentos utilizados, basicamente, foram, são, hoje, são os instrumentos, já, de alguma, em grande parte, com sucesso na gestão privada, como planejamento estratégico, com a utilização de ferramentas, como balance score cards, o desenvolvimento de recursos humanos melhorando, a qualidade profissional dos servidores, revisão de processos para tornar os seus processos mais ágeis, a introdução, que este é um tema extremamente complexo, a introdução da remuneração variável associada a resultados, enfim, esses instrumentos, que são ferramentas, que são técnicas de gestão, que foram trazidas para a administração pública. E, aqui, nesse painel, eu gostaria, então, de que, com essas três pessoas com grande experiência, pudessem tratar desse tema. Primeiro, eu gostaria de convidar o Antoninho Trevisan, que tem uma enorme experiência, tanto nos conselhos das estatais, quanto com as suas empresas, com o seu trabalho de auditoria, vendo o setor público um pouco mais à distância, com uma visão crítica e com a sua experiência, também, empresarial. Eu vou solicitar o Antoninho Trevisan, que, de acordo com as nossas restrições, que utilize 20 minutos para a sua primeira intervenção. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Paiva. Eu quero, antes de tudo, agradecer ao ministro Gilmar Mendes, ao IDP, pelo convite, é uma satisfação enorme aqui, como um representante da classe contábil, estar aqui com vocês nesta manhã, e abordando a minha vivência em relação ao setor privado, ao setor público, seja como membro do Conselho de Movimento Econômico Social, seja como membro do Movimento Brasil Competitivo, seja como membro da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, como secretário das empresas estatais, em 86, 87, e como presidente do Prêmio Nacional de Gestão Pública, há cerca de 10 anos, e como membro do Comitê de Ética Pública. Então, acho que essa experiência, e, sobretudo, uma vida de 40 anos como auditor e como consultor, vou tentar aqui, também como professor, nesses 20 minutos, resumir o pensamento acerca do que é que se pode fazer, do ponto de vista das melhores práticas do setor privado que possam ser aplicadas ao setor público. A primeira provocação que a gente tem que superar, e, ao mesmo tempo, aceitar o desafio, é que a empresa estatal, o ente estatal, a natureza dele é de quase impossibilidade de existir. Por quê? Porque ele sofre de três pressões, três instrumentos. Ora, ele é instrumento de política econômica, ora, ele é instrumento de política social, ora, ele é instrumento de política partidária. Esses três elementos contradizem a função social do lucro e deixam a empresa suscetível às mais variadas ações. Tanto nós estamos tratando de uma questão de cuja natureza demonstra uma impossibilidade de existência. Mas o fato é que esse ente existe. Quando eu fui secretário das estatais, em 86, no governo Sarney, eu me deparei com uma distinção que me chamou muita atenção. Nós tínhamos ali o setor produtivo estatal, que era formado pelas empresas estatais, e as ETGs, as entidades típicas de governo. De outra forma, nós poderíamos dizer que produtiva eram as empresas do tipo Petrobras, Banco do Brasil, e improdutivas eram a Embrapa e outras entidades típicas de governo, porque assim elas eram batizadas. E o primeiro choque era da ausência de controle, ausência de orçamento, mas, sobretudo, de uma resistência a ser controlado e, sobretudo, uma resistência à divulgação. E aí eu vou aqui a um livrinho que eu cometi há uns 30 anos e que eu reporto a um trecho de uma fala, de uma escrita do poeta Fernando Pessoa, que todos conhecemos como um poeta, mas ele era um praticante da contabilidade, apaixonado pela contabilidade. E, em 1926, o Fernando Pessoa escreveu um texto chamado A Essência do Comércio. E esse trecho balizou a minha vida profissional por muito tempo e me baliza até hoje, que diz que toda gente que serve, parece-nos, deve buscar agradar a quem serve. Para isso, é preciso estudar a quem se serve, mas estudá-lo sem preconceitos nem antecipações. Partindo não do princípio de que os outros pensam como nós, porque, em geral, não pensam como nós, mas do princípio de que, se queremos servir aos outros, nós é que devemos pensar como eles. Me parece que esse trecho deveria ser a máxima aplicada ao setor público, ao servidor público, ao gestor público. Não adianta ele produzir informações, produzir relatórios ao seu gosto, de acordo com a sua visão, porque ele não será lido, ele não será compreendido, e, portanto, ele será inútil. É preciso saber como a sociedade precisa receber aquela informação, como é que ela vai entender aquela informação, e se ela vai entender. E aqui eu faço um desafio. Alguém aqui sabe me responder imediatamente qual é a diferença entre superávit primário e superávit nominal? É uma aberração. Não foi criada por contadores, posso garantir a vocês. Em Armínio, não foi criado por contadores. Alguém aqui sabe dizer o que é linha abaixo e linha acima? Também não é coisa de contador. Para vocês olharem, eu vivi isso na minha cidade natal, quando o tal prefeito publicava, assim, de acordo com a lei, o balanço orçamentário da prefeitura em códigos, em Ribeirão Bonito. Ele cumpria a lei. Era um número, não era a conta, não era a conta, investimentos, era um número, 0.4534448, 38239. Ele cumpria a lei. Evidentemente que ele perdeu o mandato e foi preso, etc. e tal. Mas, para vocês verem, é preciso fazer como o Fernando Pessoa aqui ensina a gente. é fazer com que os outros, fazer com aquilo, não como a gente gostaria que fosse, mas como os outros verdadeiramente são. E é comum, nós, os administradores públicos, mesmo os privados, muitas vezes, você tende a produzir pela sua vontade. Aliás, os criadores de cursos, ministros, numa universidade, vez ou outra, eles sonham em lançar um curso. Eles não perguntam para a comunidade. E aí lança-se o curso e não tem o quê? Aluno. Porque a gente não foi perguntar se eles gostariam de ter esse curso. Eu já fiz essa bobagem. Posso garantir a vocês, né? E o Fernando Pessoa, graciosamente, conclui dizendo, nada revela mais uma incapacidade fundamental para o exercício do comércio que o hábito de concluir o que os outros querem, sem estudar os outros, fechando-nos no gabinete da nossa própria cabeça, esquecendo que os olhos e os ouvidos, os sentidos, enfim, é que fornece os elementos que o nosso cérebro há de elaborar para, com essa elaboração, formar a nossa experiência. Mas o fato, meus amigos, é que eu estou aqui sentado e, como tal, como contador, também quero registrar aqui uma das maneiras de você criar a desordem é você desqualificar a informação contábil, desqualificar a prática contábil, desqualificar o contador. E nós tivemos uma pérola na cerca de um mês que gerou uma nota de repúdio do Conselho Federal de Contabilidade, onde um senador da República, ele deu uma entrevista e disse, é extremamente rudimentar, ou seja, ele disse, o pacote do ministro da Fazenda é extremamente rudimentar, típico de um contabilista que se baseia só na questão fiscal e esquece que as pessoas se levantam todos os dias e precisam comer e ir trabalhar. Então, aqui gerou uma nota de repúdio que a assessoria do senador justificou dizendo que foi aplicada uma vírgula no lugar incorreto e deu um sentido diferente do que se pretendia. Mas eu quero registrar para vocês. Eu estou careca de ver isso. É só apertarem, quererem que se faça, que se estabeleça a ordem fiscal que vem um senador, um deputado a dizer esse ministro parece um contador. Por quê? Porque a contabilidade, meus amigos, ela é a ciência da ordem. Desde Luca Paciolo, em 1494, quando ele escreveu o princípio das partidas dobradas, criou-se a possibilidade da existência das corporações. Por quê? A verdade contábil, a ciência da ordem, diz que para cada débito há um crédito equivalente. Para cada aplicação, há que existir uma origem. Nada mais cruel para uma autoridade, para um parlamentar, nada mais cruel que não lhe darem verbas. Nada mais cruel do que lhe apresentarem restrições orçamentárias. Nada mais duro do que mostrar a ele a contabilidade, a ciência da verdade. Então, eu abriria aqui a minha fala, e eu sei que a gente já abre aqui, o ministro Paulo Paiva já disse, a gente abre e já vai ter que terminar, porque o tempo é curto. Então, eu estou abrindo já no meio da minha fala para dizer que a contabilidade deve ser num regime público respeitada e revista. O Brasil utiliza um regime de caixa que gera as tais bicicletas. O que são essas bicicletas? É exatamente o fato de você não poder contabilizar em regime de competência. Eu tinha esquecido de desligar esse celular, mas agora ele não desliga. O celular novo está desligado. Então, a questão do regime de caixa produz os seguintes absurdos. Você posterga pagamentos e você apresenta um superávit. Ou, se você tem um aumento da massa salarial, a Previdência melhora brutalmente o seu caixa. E, quando ela melhora o seu caixa, imediatamente o Parlamento propõe mais benefícios. Só que aquele exercício, ministro, de melhora do caixa já está absolutamente comprometido, porque, no futuro, você vai ter que entregar, vai ter que entregar os compromissos com aquele segurado. assim é que funciona. E o regime de competência, que Luca Paciolo, já em 1494, estabeleceu a regra, ele garante que as provisões, ao serem contabilizadas, elas seguram os recursos para que eles possam ser utilizados no momento em que for necessário ser pago, no momento em que for necessário ser pago aquele gasto. Então, o Brasil, nós não temos o regime de competência e temos o regime de caixa. Essa é uma prática que deve ser implementada no setor público, que o setor privado já o faz há muito tempo. E eu vou aqui para as 16 recomendações que eu preparei para ficar dentro do meu tempo. Primeiro, fazer um enorme esforço em contratar gestores nas empresas estatais de forma a mais republicana possível. O ideal seria fazê-lo através de headhunters. Eu vou também aqui contar para vocês um caso. Ainda quando eu era secretário da SESTE, eu baixei uma instrução normativa, ministro Gilmar, que proibia que diretores de empresas estatais fossem guindados de fora da empresa estatal. Na SAM, ou na ingênua perspectiva de que, feito isso, se ele era um profissional de carreira, levado à diretoria, você teria mais garantia sobre a qualificação, a qualidade e a gestão daquele profissional. Mas vocês notam que o sistema ele é cooptado, sistematicamente ele é cooptado como foi. Lá em 1986, eu não imaginava que tempos depois alguém com 27 anos de casa ou 17 anos de casa pudesse praticar os atos que foram praticados. Daí, o processo tem que ser revisto. Portanto, ao dar esse tratamento republicano, ao contratar alguém via headhunter, você retira a passividade daquele indicado em relação àquele que o indicou. Dá visibilidade às melhores práticas para que elas possam ser replicadas. O setor público tem um trabalho magnífico que é o Prêmio Nacional de Gestão Pública. Eu substituí o Rampeter Gerdau na presidência desse prêmio no qual eu fiquei por três anos. E eu fiquei maravilhado com as experiências de boas práticas que você encontra no setor público. O ideal é que este prêmio e as melhores práticas, por exemplo, deste prêmio pudessem ser replicadas para outras estatais, para outros departamentos, para outras entidades típicas de governo. Jamais desqualificar o zelo contábil. Nós temos que estar atentos. Se vocês escutarem um parlamentar, uma autoridade desqualificar a contabilidade, chame uma auditoria, porque ali tem problema. Não tenho dúvida disso. A maneira de você criar a desordem, uma vez que a contabilidade é a ciência da ordem, é a ciência da sinceridade, é você desqualificar aquele instrumento. Portanto, você abre as portas para bagunça e para confusão. Rever permanentemente os processos, que o ministro Paulo Paiva aqui disse. Por que rever processos? Porque os processos se tornam arcaicos, sobretudo em tempos como os de hoje. você tem que estar revendo para utilizar processos mais modernos, mais inovadores. Cortar custos sempre. Custo numa organização é como unha, cresce sempre. É um processo sistemático que tem que ser feito. Avaliar o desempenho com coragem e dar publicidade às métricas extraídas. Me lembro também das entidades que não são geradoras de lucro. Eu aqui citei a Embrapa, é uma delas, um bom exemplo. Mas, mesmo sendo uma organização que não visa o lucro, é preciso que ela tenha métricas para você poder medir o desempenho dessas entidades. Eu me lembro que o presidente de uma delas, à época, ele me procurou furioso, furioso, eu, um garoto de 37 anos, porque, como que eu estava ousando, querer que ele apresentasse resultados. Ele era uma empresa para fazer o bem e, portanto, ele não merecia ser avaliado. Eu disse, presidente, eu lamento, mas o cidadão brasileiro, o contribuinte brasileiro quer avaliar, sim, se a sua performance está sendo compatível com os recursos que estão sendo aplicados aqui na sua empresa. Mas, há uma cultura de que ser avaliado é um processo que gera dúvidas sobre a sua performance. Não, é simplesmente no regime democrático para você levar para a sociedade os resultados que estão sendo extraídos. Por exemplo, na questão eleitoral, o Tribunal Eleitoral faz um bom trabalho? Ele é eficiente, faz rápido, mas será que ele é eficaz? Essa é uma questão. e o Paulo Paiva falou nisso também. A eficiência e a eficácia. Quem me ensinou isso foi o ministro Camilo Pena. Quando ele me chamou a atenção numa fala da minha posse, ele disse, o senhor falou muito em eficiência das estatais. As estatais são eficientes, elas não são eficazes. Ela constrói uma ideológica, mas a que preço? Essa é uma questão que nós precisamos atacar e essa é uma questão que o setor privado faz isso o tempo todo. Premiar os bons desempenhos. Avaliar riscos num processo permanente e contínuo. Risco nós temos o tempo todo. Agora, eu tenho que estar preparado. E como é que eu estou preparado? Se eu estiver sistematicamente fazendo essa avaliação. Promover audiências públicas periodicamente para os gestores prestarem contas. É a melhor maneira de você conduzir, levar a bom termo uma gestão de uma empresa estatal, num órgão estatal. Que sejam promovidos, seja através de convênios com as APMEC, Associação dos Profissionais do Mercado de Capitais, seja com alianças com o Conselho Federal de Contabilidade, como já fizemos, não é, ministro? De forma que você possa permitir que o gestor apresente a sua performance e que ele possa ser sistematicamente avaliado pela sua audiência. Aprender contabilidade, gente, seria tão bom se tivesse mais contabilidade nos cursos de Direito, nos cursos de Economia. Ah, se os economistas entendessem de contabilidade, vocês não imaginariam como as coisas seriam melhores. isso, viu? Ei, Armírio, três minutos. Estou terminando. Promover, adotar regime de competência para avaliar performance e treinar e capacitar continuamente os gestores, motivando-os a aderir à prática da inovação. E, com isso, eu encerro aqui a minha fala. Muito obrigado. Agradeço muito o Antônio Trevisan e gostaria de imediatamente passar a palavra ao senador Jorge Viana, senador pelo Estado do Acre, Estado que ele governou por dois mandatos. Além disso, ele tem sua formação em engenharia florestal, tem uma enorme experiência em gestão pública, e gostaríamos então de ouvi-lo nesses 20 minutos que lhe são concedidos. Muito obrigado, ministro Paulo Paiva. Queria agradecer ao ministro Gilmar, ao IDP, o convite e a oportunidade que me dá de poder conversar um pouco e ouvir e aprender aqui com essa figura muito especial com o Antônio Trevisan, que é muito querido por todos nós, é sempre uma referência que se tem e também do meu colega que está aqui ao lado, para mim é uma honra estar com o Armínio Fraga, ele tem sido muito discutido nos últimos anos e eu acho que isso é bom, o Brasil precisa discutir exatamente por conta do perfil que ele tem, da maneira como profissional, como sempre atuou e carregada de competência. Para mim, então, é uma dificuldade, mas eu vou me pegar, eu, há oito anos atrás, me foi encomendado pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, algo que eu pudesse escrever sobre a experiência nossa no Acre. E eu fui revisitar esse texto e vi que ele está bastante atual, porque nós não mudamos muito a parte de gestão nesses últimos oito anos. E eu até trouxe umas cópias e depois eu posso deixar uma referência. Esse texto foi parte da comemoração dos 70 anos da escola. Então, é uma contribuição e eu vou me prender um pouco nele para tentar dar minha contribuição aqui. Primeiro, eu sou apaixonado por gestão pública, gosto mesmo. Acho que é que é uma atividade muito nobre e muito especial. Acho que tem muita vinculação com o privado. Eu sempre trabalhei na gestão pública buscando me espelhar na atividade privada. E, óbvio, tem uma preliminar nisso tudo. Eu que estou no meio de ministros, de juristas, tem uma diferença grande. Na atividade privada, você pode fazer tudo que não está proibido em lei. e na atividade pública, você está preso a só fazer aquilo que a lei permite, te autoriza. Então, é uma situação bastante diferenciada em outro, mas o vínculo é muito grande. Eu, antes, queria pôr algumas perguntas. Qual a importância da gestão pública nas nossas vidas? A gente refletiu um pouco sobre isso. Em que consiste o papel de um gestor público? como garantir programas de formação continuada para que a capacidade coletiva aumente e o serviço público sejam de melhor qualidade? Fazendo essas perguntas, a gente começa a dar uma certa dimensão. Quando um empreendedor ou alguém com a iniciativa de montar algum negócio não dá certo, ele leva um prejuízo, dá um prejuízo em alguns colaboradores, mas não passa muito disso. Já quando um gestor erra, ele causa às vezes prejuízo que afeta gerações inteiras. Então, são situações bastante diferenciadas e eu já parto de uma preliminar que parece que nós nos preparamos mais para a iniciativa privada do que para a gestão pública. isso é uma das deficiências que nós temos, a baixa capacidade nossa na gestão pública. Isso é generalizado, não tem um Estado que se destaca mais ou menos. Temos algumas escolas boas de referência, aqui tem a Dom Cabral, eu conheço outras, eu sou de outras escolas, tive esse privilégio de, de algum jeito, ter contato com técnicas de gestão pública já de muito tempo, isso foi determinante para que o trabalho político que estamos fazendo no Acre se mantém até hoje. É o caso de governo mais longo que nós temos no Brasil, acho que só tem uma competição com São Paulo, mas quando nós incluímos a Prefeitura de Rio Branco, que é capital, e outras prefeituras, nós estamos na frente. E eu posso afirmar que não é porque somos iluminados, não é porque temos algo a mais que os outros, são o PSDB em São Paulo, PT no Acre, eu tive, no começo do meu mandato, eu fiz uma aliança com o próprio PSDB, foi o único caso no Brasil, autorizado pelo PT e autorizado pelo PSDB em 98, foi já uma reinvenção um pouco do processo que tinha como base a formação e a preparação que eu tinha recebido e outros colegas também. Mas eu posso afirmar que tem muito vínculo com a preparação de equipe para a gestão pública. Eu, quando assumi a Prefeitura de Rio Branco, eu já tinha feito, porque a primeira candidatura que eu fui convidado a participar foi a governadora, em 90. Então, aí fui consultar a Constituição qual era o limite dos 30 anos, porque eu estava exatamente ali no meu aniversário em setembro, a eleição, então aí deu certo, eu pude ser candidato. Eu, Marina e outras pessoas e fui para o segundo turno. Comecei do zero e eu, junto com o governador Edmundo Pinto, que me ganhou no segundo turno, depois foi assassinado em São Paulo um ano e meio depois no Hotel de La Volpe. Nós dois éramos as zebras da campanha e depois nos colocamos como os finalistas no segundo turno. Passado esse período, eu tive a oportunidade, o presidente Lula me criou essas possibilidades e falou que eu deveria, eu tinha um sério risco de virar prefeito em 92 e que eu deveria me preparar a fazer alguns cursos e ele me conseguiu algumas bolsas, eu fui fazer curso de alta direção na Venezuela, fui fazer curso com a fundação da Friedrich Eber Alemã e quando eu fui para o governo, desculpa, para a prefeitura já tinha alguma noção de gestão pública. E quando eu assumi a prefeitura, já com um pouco dessa visão que eu consolidei hoje, eu tinha um problema, a educação do município de Rio Branco, capital do Acre, tinha 4.500 alunos no município, apenas isso, e era mais barato matricular todos os 4.500 alunos na melhor escola privada da cidade do que manter aquele ensino de péssima qualidade, caro e absolutamente inviável. e eu, como secretário, depois o governador e hoje secretário do MEC, Binho Marques, que era meu secretário de educação, nós tomamos uma decisão de que nós íamos tornar viável economicamente a educação. Eu estou usando esse termo que é para aproximar a gestão pública da atividade privada, porque eu acho que a gestão pública tem que ser viável economicamente. Esse é um desafio para qualquer governante. se não for viável economicamente, alguma coisa está errada na gestão. Claro que você pode precificar o social, o custo, ou o ganho social, não importa, mas chame um contador, um bom contador, valorize a profissão de um contador, um economista e faça, e você vai poder chegar a uma equação que dê a resposta se é ou não economicamente viável aquele serviço público oferecido. Para mim, isso é uma premissa importante, que todo gestor deveria considerar, todo ele. E foi isso que me guiou desde o primeiro dia ao último. E quando nós concluímos, mas aí a relação professor-aluno era de 14 alunos para um professor e para ficar economicamente viável, nós tínhamos que chegar a 18. E depois, hoje, tem uns estudos que falam que abaixo de 12 alunos por um professor já é inviável para o aluno, porque já começa a ter problemas na formação do aluno e que deve estar perto de 18 o número de alunos por professor em sala de aula. Tem muitas teorias sobre qual é o número melhor. Então, não adianta um pai pagar um professor particular para um aluno só porque é milionário que é rico ou para uma sala com seis alunos, que aquilo pode criar um sério problema na formação, inclusive, desse jovem, dessa criança ou desse adolescente. E, no final da conta, quando nós concluímos, nós tínhamos um plano decenal elaborado e era mais barato manter aí 12 mil alunos na escola pública do município do que matricular os 12 mil alunos na mesma escola que nós tínhamos feito a simulação no começo da gestão. e o ensino estava em um nível de qualidade muito parecido do privado, porque também isso, para mim, é peça-chave. Você tem que se espelhar no privado. Ou seja, a qualidade, não tem sentido ter uma escola de altíssima qualidade privada e você não conseguir ter uma escola de boa qualidade no público. Essa inversão houve no Brasil. As melhores escolas públicas eram as públicas há 40 anos atrás. e essa equação perversamente se inverteu, o que é muito ruim para o nosso país. Eu também, nós também trabalhamos com a ideia até de simbologia que eu uso no artigo aqui. Nós resolvemos abolir a palavra administrar. Aí, com todo o respeito aos administradores, eu não quero ferir a categoria dos administradores, mas nós trocamos a palavra administrar por cuidar. Eu acho que a gestão pública, uma empresa pode ser administrada, mas uma atividade pública não pode ser administrada, tem que ser cuidada. São palavras bem diferentes. Uma carrega sentimento, emoção, e eu não acredito em gestão pública sem sentimento, sem emoção, sem sonho. E, obviamente, sem capacidade, sem técnica para se trabalhar. cuidar. E é dentro desse aspecto de trocar a palavra administrar por cuidar que eu acho que o serviço público pode, de fato, ser algo muito nobre e muito valorável. Eu estabeleci, na prefeitura, o prédio mais insalubre da cidade era o prédio da prefeitura, quando eu assumi. O mais insalubre. as pessoas tinham que passar do outro lado da calçada da rua porque tinham dois banheiros embaixo que viraram banheiros públicos e era insuportável. E a primeira reunião que eu fiz como prefeito foi com as serventes da prefeitura. Eram 20 mulheres e um homem que cuidavam da limpeza. E aí me perguntaram por que eu estava fazendo a primeira reunião com eles e não com os engenheiros, com os arquitetos, com os secretários e as secretárias. Eu falei porque eu penso que é o time mais importante que eu tenho para reunir hoje na prefeitura e falei para eles. Falei porque se esse prédio não deixar de ser o pior prédio da cidade e passar a ser o primeiro, ninguém vai pagar um imposto aqui, ninguém vai confiar no serviço que a prefeitura vem fazer. Então, aí entrou uma mentalidade empresarial, empreendedora. Eu precisava transformar o prédio da prefeitura num prédio de referência de limpeza. E pôr planta num prédio público não custa nada. limpar a folha da planta com um pano molhado não custa nada, mas faz uma diferença enorme. Limpar o chão, deixar o chão limpinho, os banheiros cheirosos e as salas limpas, sem parede riscada, sem papel no chão, faz uma diferença enorme. O certo é que, enquanto as prefeituras do PT sofreram com a história do IPTU, tínhamos fila até 10 horas da noite para pagar o IPTU já no segundo ano de gestão em Rio Branco e nunca foi um problema para mim a cobrança do IPTU. Primeiro que eu não cobrava, absurdo. Resolvi, aí aprendendo um pouco com os bons economistas, cobrar menos de todo mundo do que mais de alguns, que eu acho que essa é uma regra perversa que a gente não faz e não funciona. Então, eu queria, já sei que está adiantado, não posso ficar preso só aos exemplos que me apaixonam, nem do governo, nem da prefeitura, mas trazer para a lógica aqui. Infelizmente, a gestão pública no continente latino-americano, de um modo geral, na minha percepção, era no meu artigo na época, segue sendo hoje, ela é o que a gente pode considerar de baixa responsabilidade. eu, quando fiz um curso com o Carlos Matos, que criou uma escola de planejamento e estratégia situacional, a gente foi estudar o governo da Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Helmut Kohl, e a tomada de decisão por um líder de qualquer um desse país é uma coisa de alta responsabilidade. Não estou defendendo as teses que eles fazem a opção, mas é que há um aparato de suporte para a tomada de decisão que na América Latina nós não temos. nós não temos escolas que deem suporte para os governos, por isso que a gente vê uma sequência de crises muito mais intensa do que aqui, tem países, Estados Unidos aguentam um presidente ruim, mas temos muitos países aqui no nosso entorno que sofrem até mesmo com bons presidentes. Então, tem uma inversão nesse sentido que traz consequências graves para nós, porque não há uma formação. O último concurso que nós fizemos no governo, eu e o vice-governador Binho, antes do Tião assumir, foi para gestor público. Qual o governo que faz curso para, faz concurso para gestor público? A gente normalmente faz curso para economista, faz curso para engenheiro, mas eu fiz, nós fizemos, nós precisamos de gestores públicos. ou seja, os candidatos são multidisciplinares, eles têm uma formação diferenciada para serem gestor público, nível médio e com formação superior. Então, eu penso assim, eu queria, aproveitando aqui, porque eu acho que o professor Antônio Trevisan fez uma fala muito específica, eu queria botar um pouco de quem foi prefeito e governador oito anos que fica incomodado, porque eu gosto muito da gestão pública. a coisa que eu mais gosto é de conversar com prefeitos, com governadores, e para mim essa história é todo mundo, uma crise, é uma crise e tal. A crise maior é que é muito ruim, as equipes são muito ruins, a composição, eu falo de ministério, falo de secretária, é muito ruim, e isso é feito já também muito atrelado a um sistema político que danifica a possibilidade de montar uma equipe de gestão de líderes importantes. Eu mesmo, eu fiz uma pactuação com os partidos, porque eu trabalho sempre com a lógica do triângulo de governo do Carlos Matos, sempre, em tudo, já entrou meio que no meu, nas veias. O triângulo de governo do Carlos Matos é muito simples, para qualquer coisa na vida, para prestar um concurso, você tem que ter o projeto colocado, você tem que reunir capacidade de execução daquele projeto e alguma governabilidade para que aconteça. se vai envolver dinheiro, você tem que ter a viabilidade do dinheiro, mas você tem que reunir gente capaz de executar, de operar aquela ideia. Então, isso, para mim, ficou sempre presente em qualquer assunto que se colocava em toda essa trajetória de governo que a gente passou. Eu acho que essa falta de objetividade para a gestão pública, de não ter... O projeto pode ser o sonho, ou o sonho pode ser o projeto, mas quem vai materializar o sonho? A informação que eu tenho é que o comando do Partido Comunista Chinês, a grande maioria deles, a grande maioria são engenheiros. Eles têm um propósito de realizar algo. E eles chamaram quem pode realizar algo. Ou seja, eles puseram capacidade de execução de governo. Então, para mim, no governo, por exemplo, eu cheguei e falei, olha, chamei um grupo grande de partidos aliados, eu falei, eu vou montar uma equipe técnico-política, nós vamos trabalhar, nós somos empregados também da sociedade, do cidadão, mas somos empregados de vocês, da força política. Nenhum equipe, ninguém da equipe aqui vai ser candidato a nada, nem agora, nem depois, mas nós queremos fazer um trabalho. Então, eu montei uma equipe técnico-política. Quem é que, em um governo, em prefeitura, ou mesmo na presidência, monta uma equipe técnico-política? Técnico-política, porque tem que ter sensibilidade, sim, por que não? Tem que ter alguma, eu não vejo a política, não é uma coisa, aliás, é ela que possibilita a gente assumir funções e fazer mudanças. Mas a capacidade técnica, ela tem que estar posta, ela tem que estar muito presente. E, para mim, essa é a maior deficiência que nós temos hoje da gestão pública. É a baixa capacidade de gestão, e a gente ter poucas escolas de formação de gestores, e a gente se pergunta, poxa, para fazer uma casa envolve um conjunto de profissionais, para realizar uma obra urbana envolve um conjunto de profissionais, mas, para ser gestor de uma cidade inteira, você não tem nenhuma exigência profissional, você não tem nenhuma preliminar a ser atendida. Então, para mim, eu acho que um país como o Brasil, a gente fica normalmente pondo muitos defeitos na atividade, já traz também uma quantidade enorme de, eu diria até, de preconceito, de uma visão preconcebida de que a atividade da gestão pública é sinônimo de coisas ruins, e eu acho que nós vamos ter que inverter isso. E, para inverter isso, nós precisamos realmente de buscar pessoas interessadas em serem gestor público, serem bons gestor públicos, de promover mudanças, de reinventar o jeito de se tomar decisão e de se conduzir aquilo que atende o bem comum. Eu encerro dizendo algo. O Oscar Motomura me ensinou, que é um mestre também da Manaquei, que sempre me ajudou muito na parte de gestão e nos ajudou muito no Acre, que a gente, às vezes, não está incorrendo em muito erro se a gente achar que ética tem a ver diretamente com o bem comum. Eu acho que tem muito a ver. Ser ético é trabalhar pelo bem comum, pode ser tranquilamente isso. E acho que ser um gestor público, um bom gestor público, é fundamental para que a gente possa trabalhar pelo bem comum. E acho que essa associação do mundo empresarial, do mundo que visa lucro, do mundo que visa buscar uma eficiência, ela tem que estar muito presente também na vida de quem quer ser um bom gestor público. Muito obrigado. Agradeço o senador Jorge Vena por essa brilhante exposição e testemunho da sua experiência e da sua paixão pela gestão pública. Gostaria, então, agora de passar ao terceiro panelista, o economista Arminio Fraga, economista, doutor em economia pela Universidade de Princeton, professor da PUC do Rio de Janeiro, ele tem experiência no magistério e também esteve na administração pública do Banco Central por duas vezes, primeiro como diretor na área internacional e, posteriormente, dirigindo o Banco Central, num momento extremamente complexo da nossa história em que ele conduziu a mudança da política macroeconômica para um modelo que acabou se consolidando num modelo de grande eficiência e que ajudou muito a estabilização da economia brasileira e o seu reencontro com o crescimento. Então, por gentileza, Arminio Fraga. Obrigado. Obrigado, Paulo. Agradeço também ao ministro Gilmar, ao IDP, pelo honroso convite. Confesso que eu fiquei um pouco intimidado quando me pediram que viesse falar sobre administração pública e mais ainda quando soube da composição da mesa, a começar pelo nosso grande líder, Paulo, e também pelo Trevisan e pelo senador Jorge Viana, que nos brindou com um discurso realmente extraordinário e eu agradeço também, aproveito e agradecer pelas suas palavras que são muito importantes para mim. Eu sinto isso também, esse desejo de ver um país melhor, ver um país que funcione melhor, que seja mais justo e compartilho também da visão de vocês no que diz respeito ao método. Isso tem que ser bem feito, bem cuidado. e a minha experiência como administrador público, que certamente foi a melhor experiência da minha vida profissional, e sou muito grato à sorte que tive ao longo do caminho, foi no Banco Central, foram cinco anos e meio no total, aproximadamente, e eu tenho plena consciência de que essa foi uma experiência que não espelha a realidade do setor público brasileiro, infelizmente. O Banco Central é uma instituição muito capaz, muito preparada, muito ciente do seu papel na sociedade e foi um luxo para mim e quando eu fui conversar um pouco com o meu colega Mauri Bia, que trabalhou no Ministério da Fazenda, foi secretário executivo, o ministro Malan, ele leu as minhas notas e falou, não, está tudo bem, mas essa experiência que você teve não é bem de administração do setor público, seja cuidadoso e humilde nas suas palavras. Eu falo assim, é bom registrar, eu falo aqui em caráter totalmente pessoal, eu não sou filiado a nenhum partido e tal, e vou tocar em alguns pontos de maneira menos organizada do que a dos meus colegas, até porque a minha cabeça nesse assunto não é tão experiente quanto a deles, em geral, me pedem para falar sobre crescimento, inflação, taxa de câmbio, superávit primária. Essas coisas. Mas eu sou um economista que eu acho que os economistas, pelo menos a minha linha mais liberal, são muito disciplinados na linha, acho, do Trevisan. Quer dizer, é fundamental, não é uma coisa ideológica acreditar na boa gestão, na boa contabilidade, na transparência, nas restrições orçamentárias e assim por diante. Eu tenho, assim, quatro blocos rápidos aqui hoje, um fala sobre gestão em geral e muito do que eu tinha a dizer já foi dito aqui, o que eu no fundo tinha a dizer é que, assim, nós estamos falando de trabalhar em equipe, talvez seja uma marca importante, se não a principal, de nós, seres humanos. Nós conseguimos trabalhar em grupos grandes, mas não é fácil. E o governo é grande por definição e no nosso caso parece que fica cada dia maior. eu, como economista, acredito que as pessoas respondem a incentivos, sejam eles positivos ou negativos, monetários, qualitativos, e que essas são ferramentas de gestão. vejo como um desafio compatibilizar as ações e os objetivos individuais com os objetivos maiores, institucionais, sociais. e vejo também como um tema muito importante e preocupante a necessidade de se compatibilizar também os objetivos de curto prazo, frequentemente bombardeados por crises, problemas, pressões, horizontes de curtos de tempo, com os objetivos de longo prazo necessários para que o país possa se desenvolver na sua plenitude. Eu creio que o método de gestão público versus privado, como foi dito aqui, tem muita coisa em comum. E eu acredito em gestão por objetivo, por meta, com avaliação, com mensuração, acho que isso tudo é algo também que está básico, não é algo ideológico ou partidário. No setor privado, o que se tem é o grau máximo de flexibilidade na gestão. E é fácil e flexível trabalhar com programas de remuneração, recompensa, e também com mecanismos de solução de problemas, demissões, etc. No setor privado, nem sempre é fácil trabalhar em equipe. Acho que minha experiência é que isso é possível, mas talvez seja mais fácil no governo. Existem também problemas com horizontes mais longos, isso se vê hoje muito no mercado, inclusive no mercado internacional, objetivos muito curto-prasistas, o número do trimestre, os gestores incentivados por opções, que também têm espaço para distorção em termos de decisão do que é bom ou não para uma empresa a médio e longo prazo. No setor privado, existe, portanto, na linha que eu venho dizendo aqui, uma certa dificuldade, também dá peso a valores em geral e a temas qualitativos, as melhores empresas conseguem fazer isso, criar uma cultura boa com valores certos do bem. E no setor privado, para terminar, existe também uma certa facilidade a correr risco. É um pouco inerente à vida de uma empresa, de uma empresária, correr certos riscos, fazer isso de forma estatisticamente razoável para que, na média, isso dê certo. Já no setor público, existe menos flexibilidade, as carreiras são mais estruturadas, o emprego com frequência é estável. Existe, do ponto de vista da gestão, mais ênfase a grandes temas, a valores, ao lado qualitativo, embora isso com frequência não desça na máquina, isso fica mais em cima, é natural isso. Existe mais espaço para o reconhecimento e a responsabilidade pública como recompensa, isso é fundamental. um setor público, ninguém vai para o setor público para ficar rico, certamente não deveria. E eu acho também, aí a minha experiência no Banco Central, um modelo de trabalho, e assim foi na minha época lá, que define metas para grupos, departamentos, e metas individuais funcionam. E eu, particularmente, sempre gostei de trabalhar com metas de curto prazo, metas de longo prazo, explicitadas, e a razão é muito simples, se depender do dia a dia, ninguém faz nada para o longo prazo. Então, tem que existir essa disciplina, quando surgem problemas, por exemplo, não é à toa que muitas organizações têm grupos para resolver problemas, porque aquilo vira uma obsessão e você sai também, então, às vezes, é importante esse tipo de, vamos dizer, solução. A minha experiência também nessa linha é que os funcionários públicos, eu falo dessa elite do Banco Central, especialmente, eles se motivam e os instrumentos são mais delicados, mais sutis do que na iniciativa privada. As falas, às vezes, são em código, a coisa que incomoda, que não incomoda, então alguém como eu que viveu no setor privado ou um pouco na academia também, precisa ter isso em mente. Talvez seja, às vezes, até sutil demais, mas a cultura é assim, pelo menos é essa que eu conheci. Problemas no setor público incluem, assim, também, num apanhado rápido, uma certa irracionalidade no sistema de remuneração, eu diria, dentro de carreiras e também entre carreiras, as mais diversas carreiras, porque uma ganha mal, não é? Então, a impressão que dá para alguém como eu de fora um pouco assim é que é produto de um processo de lobby pouco racional. Isso atrapalha, com frequência, os que mais se destacam por seu esforço, por sua competência, eles recebem pouco mais do que os que não se dedicam. Eu não estou propondo para o governo um modelo privado, não, acho que nem é a cultura, nem seria bom, mas alguma diferenciação, uma diferenciação um pouco maior do que existe, a meu ver, faria muito sentido. fala-se muito no Brasil, a meu ver, com toda razão, no excesso de cargos de confiança, faz falta uma burocracia permanente, bem paga, experiente, que responda aos desafios, que dê continuidade às coisas, que alongue os horizontes. O tema estabilidade é um tema polêmico, é provável que exista aqui, sim, um conflito entre estabilidade e eficiência ou eficácia. É claro que algumas carreiras demandam proteção, polícia, fiscais, imposto de renda e vários outros, mas eu acho que é um bom tema para se discutir, e é preciso que seja uma discussão serena, eu acho que a, isso que o senador, e ex-governador e ex-prefeito Jorge Viana disse hoje, aqui é muito, para mim é muito claro, mas há um, nós temos problemas sérios na qualidade da gestão, e isso tem a ver com incentivos, com atratividade do que é a gestão pública para as pessoas, e eu não vejo, sinceramente, não vejo nenhuma razão porque, ou para que o governo não tenha, assim, a mesma energia vital que se observa no setor privado, mas o fato é que isso não existe, a ideia de padrão de excelência é rara, e a sociedade hoje nos cobra isso, eu penso que ainda cobra pouco do governo, mas cobra. Ainda dentro dos temas de gestão pública, há no setor público uma tremenda dificuldade em se correr riscos, é um pouco também função do que foi dito aqui, faz-se apenas o que é permitido, mas eu acho que é um pouco mais. Com frequência, as decisões são analisadas apenas olhando o aspecto do que pode dar errado. E o custo é muito alto para o gestor, que correu um risco, e às vezes é uma coisa assim, que em uma empresa privada a gente não piscaria para fazer, isso aqui, na média, é uma excelente decisão para o governo, para o setor privado, mas o governo, o governo diz, espera aí, isso aqui, o dinheiro não é seu. E é correto isso. Mas aí acaba ingessando, você não pode correr risco, porque você não pode perder, você não pode perder, também não pode ganhar. Para os votos também. Olha, para os votos, etc., isso cria um problema danado. Há uma certa resistência burocrática, que eu acho extremamente interessante, e aprendi a lidar com isso, eu não comecei tão jovem quanto o senador, eu tinha 32 quando eu fui para o Banco Central, uma certa loucura de quem me convidou à época, foi o doutor Francisco Grô. E eu aprendi muito, eu chefiava cinco pessoas, chefes de departamento, grandes nomes do Banco Central, o doutor Coelho, que está aqui hoje, se lembra bem disso, foi um dos que me, que cuidou das minhas fraldas na época, das minhas chupetas, eu levava uma madeira para o diretor, não sei o que eles diziam, mas enfim. E a máquina tem uma certa inércia também, e tem vida própria, tradições, rotinas, tem uma cultura. E eu acho que quem chega também de fora, não é de carreira como eu, tem que ter, não deve aceitar isso como um dado, mas ao mesmo tempo tem que também ter uma saudável abertura, porque em geral as coisas têm uma razão de ser, eu preciso entender o porquê, até para poder então surgir um diagnóstico. É sempre importante perguntar o porquê, eu me lembro no Banco Central na época, ainda com o sistema de câmbio hipercontrolado, eu disse assim, por que esse documento precisa ser carimbado, precisa estar em sete vias, cada uma carimbada três vezes, não dá para carimbar só duas e ter cinco vias, e a gente ficava até 11 horas da noite discutindo isso, e a coisa vai avançando porque as pessoas se motivam a fazer, nunca ninguém nos perguntou isso antes e tal. Eu acredito mesmo que a máquina pública tem que ser empoderada, eles precisam ter essa motivação, é a melhor coisa, e é claro, tem que ser cobrada também, acho que faz parte, tinha exemplos para dar do Banco Central, mas o meu tempo está encurtando, e eu queria terminar falando sobre governança, então, um tema que está um pouco na moda, está em discussão, assim, é muito natural, eu diria, essencial, que políticas públicas respondam às prioridades dos nossos representantes eleitos de forma democrática, isso está certo, às vezes, a coisa chega a um certo ponto de desconforto e irritação, as pessoas perdem essa conexão, mas, assim mesmo, seja quais forem as preferências e prioridades dos nossos representantes, e eles têm todo o direito de fazer isso e obrigação, é importante trabalhar buscando eficiência, é um objetivo natural, e eu acho também um setor público decente tem que também trabalhar, tendo em mente uma busca de equidade também. eu acredito que eficiência significa, na prática, melhorar, maximizar aquilo que o governo entrega, então é entregar mais com os recursos que se tem, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do ponto de vista qualitativo. Do ponto de vista de equidade, eu acredito que uma sociedade boa deve buscar igualdade de oportunidades e deve dar às pessoas um certo grau de proteção também contra incertezas. E um Estado que opera mais ou menos dentro desses princípios da social-democracia, com um viés liberal, no meu caso, com relação à economia, é importante distinguir entre aquilo que o governo provê e aquilo que o governo produz. e as coisas não são necessariamente as mesmas e essa é uma distinção importante e frequentemente esquecida. Prover tudo isso que se tem em uma boa social-democracia é importante, faz parte das preferências da sociedade, é um tema amplo, não quero entrar nele agora, às vezes ele desconecta da contabilidade e se enrola, mas eu acho que isso precisa ser muito claro que uma vez se decida que algo precisa ser provido, que se decida também se isso precisa ser produzido pelo governo. E aqui entra o tema quente do momento que são as estatais. E as estatais, infelizmente, nos últimos anos têm sido vítimas de graves abusos e problemas e eu penso que vem em boa hora essa energia reformista que se vê no ar, natural que seja assim, no Congresso. E eu tenho trabalhado um pouco no tema com o senador Aécio Neves e no projeto que ele apresentou cobre três grandes áreas. Uma primeira tem a ver com gente, também tema que já foi mencionado aqui e eu não vou entrar em detalhes, também estou ficando sem tempo, mas a ideia, no fundo, é o que foi dito pelo Trevisan, é profissionalizar, ter nos conselhos pessoas capazes e experientes que tenham tempo para as suas funções, não é suficiente ter pessoas qualificadas se elas não podem se dedicar ao assunto. Um segundo grande bloco de temas conectados à gestão das empresas públicas tem a ver com controles, fez muita falta nesse período a capacidade dessas empresas se autopoliciarem, isso envolve desde uma auditoria independente até comitês, os mais variados, o próprio comitê de auditoria se reportando ao conselho, etc. E tem um tema que é o último que eu queria tocar aqui para concluir, que é um tema mais árido e está apresentado no projeto de uma forma talvez um pouco sutil demais, que é a ideia de revisar, eu vou citar o número do artigo, me perdoem aqui, o artigo 238 da lei das SA, que diz que as estatais podem ter objetivos não econômicos de acordo com as razões que justificaram a sua criação. Eu acredito com muita convicção que esse artigo precisa ser revisto eliminando por completo essa prerrogativa. mas deixa eu me explicar por quê. E é essa coisa da provisão versus a produção. Isso não significa que o governo não possa terceirizar ao que ele quer que seja feito. Uma política pública pode ser posta em prática através de um banco público, de um banco privado, etc. Isso significa apenas que as empresas mistas, as estatais, devem ser ressarcidas pelos custos encorridos em missões encomendadas pelo governo ser o acionista controlador. Por quê? São duas razões muito simples. Primeiro, uma razão de ordem política. É a minha forte opinião que não é certo mais do que um orçamento no país. O orçamento tem que ser um só. Eu penso que isso é um desrespeito ao Congresso. A existência de espaços orçamentários, vamos dizer, privativos do Executivo. E assim é. Quando se pega uma empresa pública, mista ou não, ou seja, com acionistas privados ou não, e se dá a essa empresa uma missão, aquilo, no fundo, representa um gasto. Ou é um subsídio, ou é um investimento de baixo retorno por razões as mais variadas. Tudo certo. Eu não questiono as razões, nem a política pública especificamente. Quer ter conteúdo doméstico, quer essa mais arrojada, controlar a inflação e tal, faça até se quiser, vai dar errado, mas ponha no orçamento. Então, eu penso que essa é uma razão fundamental para que se dê esse tipo de transparência. E esse é o primeiro ponto. E o segundo vem do lado econômico. É muito difícil, aliás, não é nada razoável para um investidor comprar ações de uma empresa que não tem objetivos econômicos. Por quê? Porque é muito difícil avaliar a relação de risco e retorno. Essa é uma questão muito básica. E o que o investidor faz? Ele cobra um preço para correr esse risco. Então, uma empresa que tem objetivos não econômicos, ela paga mais. O seu custo de capital fica mais elevado, na minha opinião, à toa. À toa. Então, é também algo que precisa ser resolvido. Eu penso que isso vale para as empresas estatais não listadas em Bolsa também. Esse é outro assunto. Bom, para terminar, o Trevisan falou de Fernando Pessoa. E eu tentei entrar aqui na internet, rápido não consegui, mas eu vou citar de cabeça. Acho que foi o primeiro artigo que eu publiquei no jornal, era bem garoto, recém-chegado do meu doutorado, sobre o tema de déficit público. Talvez tenha sido uma certa obsessão minha, portanto. Mas o Eça de Queiroz escrevia umas crônicas de jornal, artigos de crítica de costumes e coisas do gênero, que podem ser lidas num livro, numa coleção intitulada As Farpas. Eça de Queiroz, recomendo fortemente. Farpas, falando como paulista. E lá ele diz o seguinte, toda nação vive do Estado. Essa é a primeira frase. Tentei dar um Google aqui, mas não consegui entrar na internet. E ele cita longamente, os economistas vivem do Estado, o Clero vive do Estado, as Forças Armadas vivem do Estado, os advogados, etc, 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 etc. E aí no final ele conclui, e eu posso estar errando aqui as palavras um pouquinho, e diz assim, e o Estado pobre, paga pouco, e essa pobreza vai se perpetuando. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento aqui no Brasil onde essa discussão que nós estamos tendo aqui, e esse, na verdade, esse é um evento de três dias, é absolutamente crucial. O Brasil vem há anos vivendo com um crescimento quase que contínuo do tamanho do Estado. Cresce o gasto público, para não dar problema, cresce também a carga tributária, e o Estado vai crescendo, e isso parece que está em piloto automático. Eu nem questiono, assim, no geral, o tamanho do Estado. Acho que existem sociedades que se desenvolveram com um Estado grande, e isso, por exemplo, se vê na Escandinávia, e outras sociedades que se desenvolveram com um Estado pequeno. Os Estados Unidos, até recentemente, tinham um Estado bastante pequeno, e também deu certo. Acho que o que diferencia os sucessos e os insucessos na trajetória de desenvolvimento de uma nação, na verdade é, e eu disse que talvez a coisa mais importante é a existência ou não de um Estado bom, capaz de entregar aquilo que se espera dele. Então, eu acho que o Brasil vive esse momento com as tendências demográficas que nós temos. Nós já estamos chegando perto do pico da bonanza demográfica, a população vai começar a envelhecer. com programas como o Plano Nacional de Educação, nada mais importante do que a educação, nada, zero. Mas nós temos um plano que vai aumentar a carga tributária em quatro pontos do PIB. É muito. E como que vai ser isso? Pergunta. Será que não é um problema mais de gestão? Também, falo aqui em caráter pessoal, todo mundo vota. Foi unânime essa votação, então, eu falo aqui como um crítico, pelo menos de como isso foi feito. O eventual fim do fator previdenciário também agora, se for dependendo da decisão da presidente ou não, também me parece outra decisão complicada nesse momento. E com isso, a carga tributária deve aumentar bastante. Eu me suspeito que nos próximos dez anos a carga vai aumentar mais seis, sete pontos do PIB. E se a coisa seguir como anda hoje, a dívida do governo está aí, sei lá, em torno de 70% do PIB, com pouco crescimento, com juros altos, vai subir também para 90%, sei lá quanto. Então, não é um quadro muito, num momento, muito entusiasmante. E eu penso, então, que questionamentos com relação ao que faz a administração pública são essenciais, discussões como essa são essenciais, e nós precisamos aqui no Brasil urgentemente fazer mais com menos. Enfim, eu acho que vem boa hora esse seminário, eu agradeço por me incluir aí no programa. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Armin. Nós estamos chegando no final do final da manhã. De acordo com a orientação, nós não teremos debates. Eu não ousaria fazer uma síntese das brilhantes exposições, e, sinceramente, achei uma discussão muito rica, de fato, um painel que se complementou com os diferentes enfoques, com experiências pessoais, muito interessantes, muito ricas, e que, acredito que, talvez, se pudéssemos sintetizar essas coisas, eu teria, creio que, três blocos de questões. O primeiro, que, começando com o Trevisan e terminando com o Armin, que é o tema da governança. Essa é uma questão que não é apenas a questão que se refere às empresas estatais, e o Trevisan chamou a atenção para os conflitos, que é um conflito de governança entre os interesses da empresa e outros interesses do governo, do acionista, que seja, no caso, da política econômica, que seja, no caso, da política social, e Armínio tem uma sugestão para corrigir a legislação no que se refere. Isso e o terceiro, do ponto de vista da montagem política e o Jorge Viana dá a sua própria experiência de como o esforço que é possível se fazer é de manter a composição política necessária para a governabilidade, mas com uma preocupação na governança. Acho que esse é um tema que é muito relevante, mas creio que não só para as empresas estatais. A importância da governança na administração direta também é uma questão muito grande. Eu chamaria da governança fiscal, da compatibilidade dos recursos que são escassos com as demandas que são infinitas sobre o governo e como se fazer escolhas. E aqui, eu creio que o tema da gestão é fundamental, como que melhorar a qualidade da gestão pode melhorar também, otimizar também esses recursos que são escassos. então o segundo tema é o tema dos processos, como você pode rever esses processos. Acho que o senador Jorge Viana trouxe uma dimensão muito interessante, aliás, duas dualidades na gestão, uma que ele chama que substitui o administrar por cuidar, que é a dualidade entre a técnica e o sentimento, a necessidade de se juntar a isso. E que Arminio chamou bem a atenção que você tem questões na administração pública que são diferenças na administração privada que tem a ver com valores que são diferentes. Eu acho que isso é um aspecto bastante relevante. A outra dualidade que o senador Jorge Viana mencionou, que é entre a técnica e a política, como você pode conciliar essas questões. E Trevisan chamou a atenção da mudança dos processos. O exemplo que Arminio deu com relação ao câmbio é muito interessante. Quando a gente chega na administração pública, quase sempre a gente deve fazer essa pergunta. Como que se faz isso? Quase sempre a resposta eu estou fazendo porque sempre foi feito dessa forma. ninguém pergunta. É possível fazer isso diferente? É possível melhorar esse sistema? E com os avanços das tecnologias a burocracia muitas vezes não acompanha. Eu tenho aqui uma anedota dos anos 90 quando eu cheguei no governo de Minas Gerais na Secretaria de Planejamento. Naquele tempo era o fax, existia fax. Então uma pessoa te ligava, falava uma coisa e me manda pelo fax. Dali uma semana, duas semanas eu perguntava ao chefe de gabinete, eu falei com o secretário que ele ficou de mandar um fax, aí vinha um processo. Aquele fax chegava, ele era copiado do Xerox, fazia o processo e o procurador que dava opinião, que depois chegava tanto de páginas dessa forma. Obviamente é o uso, como que o avanço tecnológico ao invés de melhorar o processo realmente piora, dificulta mais as coisas. Acho que essa é uma questão interessante. O Serviço Trempe fez uma série de recomendações, Arminio fez quase uma agenda de problemas que eu acho que são temas que nos convidam a discutir mais no futuro. E o terceiro ponto tem a ver com as pessoas, com a qualificação dos servidores, com o estímulo dos servidores, com o modelo de remuneração. Acho que um dos grandes desafios que nós temos com a nova, com esses novos mecanismos ou com a introdução de um esforço de racionalidade, de uma administração gerencial que busca resultados, como você associa isso a uma remuneração variável? Você pode ter uma possibilidade de fazer isso no modelo que tem a isonomia como princípio, a estabilidade como outro princípio. Esses são desafios extremamente complexos, mas importantes para que você possa efetivamente melhorar a qualidade da gestão e que a gestão possa, por fim, cumprir a sua finalidade, que é de melhorar a qualidade do que o governo oferece. Para finalizar esse ponto, a distinção feita pelo Arminio entre o que é prover e o que é produzir, é uma forma de responder uma pergunta que o senador Jorge Viana perguntou, o que é o papel do Estado, o papel do governo. Exatamente, são questões bastante complexas que estão na base do esforço que esse encontro, e particularmente essa mesa não apenas procura responder, mas sobretudo procura estimular a que nós possamos refletir sobre isso e quem sabe oferecer sugestões e contribuições para que a administração pública nesse país seja mais competente, com base na ética, com base na impessoalidade, com base na moralidade e sobretudo com base na universalidade e na atenção de toda a população brasileira. Certamente o nome dos organizadores e meu nome. Eu agradeço aos três palestrantes pela dedicação, pelas brilhantes exposições, a todo o público que nos acompanhou nessa manhã e se não tem mais alguma coisa eu encerro essa sessão e a parte da manhã voltaremos às duas, às 14 horas de novo aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado. Nossos agradecimentos a todos. Obrigado. Obrigado.